O poetinha Vinícius de Moraes dizia A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Foi numa dessas que acabei reunido com um cardume de animaizinhos vestido de terno preto, óculos escuros, que botaram o poder do Brasil de cabelo em pé. O CQC acabou há oito anos e até hoje tem gente que fala dele com paixão, a favor e contra, como se a bagaça ainda estivesse na TV. Hoje é dia de reencontro com o parceiro mais constante na bancada. Ai, como ele me deu dor de cabeça. Seja bem-vindo, Marco Luque. Ah, seu lindo. Muito obrigado, Tassi, pelo convite. Estou aqui lisonjeado. E eu estou nervoso. Eu também. Estou superfacto. Não sei o que significa essa palavra, mas eu posso. Todo mundo está esperando a gente entregar os podres do CQC. Que legal. Vamos, né? Nós vamos, mas isso só no próximo bloco. Antes, antes, eu quero entender quem é Marco Luque 2023, 2024, que sai em turnê pela Europa. O que está acontecendo? Quem é? Quem é esse Marco Luque? Marco Luque é um mensageiro do riso, Marcelo Tassi. Eu descobri a minha missão. Minha missão é levar alegria e cura para dentro da alma das pessoas. Cura? Quem quer que elas sejam. Não importa as pessoas. Bota elas na minha frente, que eu quero fazer elas rirem. Quero fazer através do cinema, através do teatro, através de programas, internet. Essa é a minha missão. Eu acho que você vai abrir uma igreja, então. Ah, não sei. Eu já levei muita gente para ver seus shows e, uma vez, um psiquiatra, grande amigo, Jacques Stiefelmann, ele passou mal de rir. Essa expressão, passou mal. Ele passou mal. Tive que levar ele para casa. Estava feliz, mas ele, assim... Alterou. O que é isso, hein? Cara, é a arte, é o teatro, é o palco, é a nossa arte, é o jeito que a gente se entrega. Aquele momento é um momento muito especial da troca. Eu acredito muito em energia. Então, eu vejo que aquele momento é uma hora e vinte, uma hora e meia, onde a galera vão rindo. É uma onda. Então, a gente vai levantando aquele ambiente, uma energia do riso dentro daquela sala fechada. E você aprendeu isso onde? É uma bruxaria, assim? Eu aprendi na vida, a vida me ensinou. Com os povos originais? Com quem? Os povos originários do circo. Do circo. Com quem que você aprendeu isso? Cara, assim, eu vejo que a vida coloca grandes mestres na nossa frente. Não vem com esse discurso. Sim, sim. E eu tenho uns cinco mestres que eu posso colocar aqui e você é um deles, tá? Ah, que responsável. Porque eu sei que você foi muito incrível e, de repente, estava você lá, liderando aquela bagaça e contrassenando comigo e me passando, assim, ó, todas as informações. Fala dos outros quatro. Vamos lá. Grace Janucas. Grace Janucas. Na Terça Insana. Eu tinha 33 anos quando tudo mudou na minha vida. Eu tinha sido garçom, palhaço. Tudo que eu tenho na minha vida, eu conquistei com a... Palhaço? O que é essa profissão aqui? Eu estava nadando... Tentando segurar em alguma coisa para não afundar. Segurar um periquito. É, foi assim. Raspa. Eu era garçom, descobri que palhaço pagava mais, virei palhaço e tal, e fui conhecendo os palhaços na vida, as pessoas e tal, não sei o quê. Caí na Terça Insana. E na Terça Insana, Grace Janucas foi a minha primeira mestre. Ela soube me lapidar, porque eu era... É, o diamante bruto, o estado bruto. Um carvão. Um carvão. Bruto mesmo. E ela soube me lapidar, ela falava... Faltam três mestres ainda. Isso não precisa, isso não sei o quê e tal. Terceiro mestre, Serginho Grosman. Ah, sim. Quando o CQC acabou, depois de oito anos, Serginho me ligou e me levou para lá. Te levou, te amparou. O Alta Zói foi incrível. O Serginho Grosman, ele me deu um espaço dentro da Globo... Com uma liberdade, né? ...onde eu pudesse levar as minhas criações, os meus personagens, né? O Serginho é um fantástico, um amigo nosso. Teve alguma vez que você olhou para aquela onda e falou, putz, eu não vou conseguir descer. É muita coisa para mim. Não, eu... Ali eu surfei muito bem. Eu estava com a minha dupla de criação, que é o Guilherme Rocha. Eu levei ele também para o Altas Horas. Ali era muito divertido, era muito legal. Era uma adrenalina muito grande, porque a gente tinha que ficar assistindo o programa na TV, percebendo... Lá no camarim, né? Ficava assistindo o programa e depois ia comentar, fazer o resumo. O resumão, esse foi o quadro mais legal que a gente fez, fazer o resumo do programa. Então, eu tinha que fazer piadas com o que aconteceu no programa. Então, era uma coisa muito... Aquela adrenalina que você vai dormir em três da manhã depois, né? É, é. Aí, Jair, Jair, o que aconteceu? Ah, caí, né, Jair? Eu vim aí, né? Aí o maluco abriu a porta do carro, né, mano? Quer dizer, para ele abrir, mas para mim ele fechou, né, Jair? Agora, agora, agora que sim. Ajuda-vo. Miguel Falabella. Sim. O cara do nada me chamou para fazer os positores. O musical. Ali eu me reinventei, aprendi a cantar. A gente ficou acho que oito meses em Cartaz. foi muito legal, uma experiência nobre eu tinha já 44 anos imagina você mudar agora eu vou fazer um musical vou ter que cantar e você aprende, viu Taz quatro meses de aula dançar também estava na coreografia mas aí dava aquele truquinho na hora de dar uma girada só tirava, gravava a cartola tem o último não e que eu trabalhei agora foi o Edgar Vivar nesse último projeto que é o seu barriga eu tive a honra de o senhor barriga original o senhor barriga original você trabalhou com ele num projeto seu do Jackson 5 do Jackson 5 chama No Corre Partiu Entrega que é uma série que estreia agora estreia dia 13 de novembro no Multishow e está muito legal é uns corres de uma galera um ponto de motoboys na moca e tem um elenco muito legal tem a Luciana Paz tem o Érico Braz tem a Gabi Amaranto tem o Johnny tem o Tardelli e tem a Bruninha que demais eu achava que você ia ser o Chico Anísio do século XXI mas eu estou percebendo que você vai ser o Chesperito porque o senhor barriga agora vai estar fazendo com você Marcelo Taro como que foi como que você achou como que foi esse encontro o encontro em si é daqueles que muda a velocidade do tempo na hora quando você encontra uma pessoa muito legal e era o cara tá diferente magro e tal fez bariá e tal não sei o que mas foi uma aula Taz um mestre com a gente contracenando e o time de comédia ele é ele é sensacional não pode falar pra lá ele é sensacional incrível Taz incrível tinha momentos que eu dava uma choradinha de emoção em entrevista do lado dele assim porque ele tá com quase 80 né então você vê um mestre que alegrou nossa vida inteira nossa infância inteira seu barriga não me diga que o senhor veio cobrar aluguel é sim digo que vim cobrar aluguel eu disse que não dissesse você não me pagar até o último centavo de aluguel não pense em mover um pé daqui e o outro pé e ainda Marco Lucchi 23 barra 24 é um cara assim que esnobou a Globo deu um tchau pro Altas Horas e vai pra uma turnê na Europa ah Marcelo passando olha aqui pessoal olha aqui Portugal Bélgica Espanha Irlanda Suíça Inglaterra verdade é isso mesmo é isso mesmo tá e você já aprendeu todas essas línguas ah pressuposto você por exemplo fez um curso de português português foi o mais difícil você lembra né e francês abajur perfume sutiã você vai pra Bélgica você vai pra Inglaterra pra Irlanda nessa turnê você vai levar todos os personagens na mala assim como é que você faz dois vou levar os dois o Jackson Five e o Mustafa mas eu acho que tem alguns lugares eu vou tirar ele da mala e dar um rolê pela cidade assim de personagem é criar o conteúdo onde estão sou no Japão em busca de amigos farei muitos amigos aqui você pode me dar um abraço um abraço é legal a gente pega esse vício de ficar criando conteúdo né a gente tem que ficar lendo a internet vendo os algoritmos o que eles querem de você o que eles querem me fale eles querem o nosso sangue é puxado né Taz porque a gente vive eu tenho até um texto do Mustafa que fala sobre isso a gente tá tão as pessoas estão tão viciadas no filtro que pô fui tirar foto com uma garotinha eu tava de batom blush cílios tipo ela não tá nem aí já é o filtro já é a foto dela então elas estão apaixonadas por quem elas são dentro da telinha e aí quando olha no espelho delas você fala porra tem um filtro do Halloween do meu espelho então só que quem tá do seu lado não tá vendo o filtro quem tá do seu lado tá vendo você tá aceitando os seus defeitos tá vendo tá olhando a sua beleza por mais interior que seja o que que isso tá causando dentro da gente uma insatisfação com nós mesmos e uma ilusão porque você olha na internet você olha tá todo mundo se dando bem né sim só você lindos se ferrando pagando não sei o que problema aí quebra um dente aí zoa aí um tio doente aí a tia não sei o que aí você atrasa aí acontece negócio com o carro tá todo mundo todo mundo tem problema menos filtro pelo amor de Deus fui tirar foto com uma garota eu saí de cílio batom e blush e eu não tinha passado nem entendi nada então todo mundo na internet não passa dos 25 anos além desse cérebro poderoso que você tem você tem uma voz que vai dia assim docila simplesmente ao é de nerd como que como que se cuida dessa ferramenta ah eu eu em dia de show por exemplo se eu tenho show no dia seguinte se eu tenho show no outro dia eu seguro a onda eu sou um cara que eu me preocupo mais com a minha saúde do que antigamente assim eu lembro quando eu era mais molecão pô a gente fazia stand up nem se preocupava tanto né saia depois imagina solteiro viajando pelo Brasil junto com meu pai que também era solteiro então a gente deu umas bagunçadas depois do show a gente ia pras baladas tal bons momentos né naquela época do CQC e a saúde permitia inclusive a idade e tal agora eu percebo que a gente perde a voz no pós show que é quando você vai jantar com uma galera e aquela conversa de mesa grande sabe ali é que é o perigo ali que eu quem me falou isso foi foi o chororó o chororó o chororó companheiro quer manter a voz companheiro depois da peça depois do show toma uma sopinha e vai dormir e não vai naquele jantar que todo mundo fica falando alto exato porque é ali que a gente perde a voz muito mais do que no show porque no show você tá focado concentrado diafragma aqueceu a voz e tal lá você não tá você tá querendo contar pro cara lá da ponta da mesa ele tá em segredo aí toma cerveja toma sei o que e fala e fica ali duas horas e ali você vai sentir quem diria hein que a maturidade ia chegar maturidade taz maturidade mas eu sei que eu eu me tornei adulto há pouco tempo ah me conta eu acho que todas as fases minhas foram longas me conta sobre isso que eu não peguei essa fase me conta taz foi assim eu acho que eu fui a minha infância durou até uns 16 17 eu fiquei adolescente sei minha adolescência foi até uns 30 mais ou menos sei depois eu virei gente jovem jovem até que foi até uns 40 40 aí aí eu fiquei adulto agora agora recém 49 agora tu vai fazer 50 agora virou adulto agora virou adulto e eu descobri o que é ser adulto o que? é você ter um adulto dentro de você pra pra te dar autorização pra fazer as coisas perigosas como é que é isso? ué não tem as coisas perigosas você não precisa de autorização de alguém responsável por você se você for criança tá e você eu tenho a minha mão esquerda que me autoriza entendeu? ele é o meu adulto muito bem cuide e ele e ele tá cuidando bem de você? tá ou às vezes deixa escapar umas coisas que você não podia fazer Taz eu tô mais sossegado eu tô mais preguiçoso eu prefiro ficar em casa eu prefiro receber meus amigos em casa balada é nossa as baladas hoje em dia a galera chega às 11 meia noite numa festa Taz essa hora eu já tô querendo ir pra cama dormir não é? você tá maduro ou você tá mentiroso? maduro maduro pra eu sair numa festa por exemplo às 11 eu tenho que dormir das 7 às 9 você já tá rico? cara eu mais do que na época do CQC? eu acho que eu mantive Taz dali tá bom eu cheguei num num patamar que eu só eu quero manter só não tenho não é uma pergunta de receita federal não ufa só quero saber só quero saber se você se isso pra você ainda é uma uma questão assim não preciso ganhar mais preciso não não eu por exemplo faço shows final de semana sim final de semana não poderia fazer se eu fosse um cara dinheirista eu faria todos os finais de semana porque eu estaria dobrando ou se você gostasse de trabalhar também exato ou seja você vai ajustando as coisas né Taz e a gente trabalha tanto pra quê né e tem gente que acha que a gente não trabalha artista não trabalha caraca você tem dicas de como ganhar e guardar dinheiro pro pessoal investir dinheiro cara eu gosto muito daquela de uma regrinha que os judeus fazem diga você ganhou isso com um terço você paga suas contas com um terço você se diverte e um terço você guarda olha é uma conta boa eu tô conseguindo fazer isso pai eu oro pra que essa pessoa fique muito rica de verdade Deus faz essa pessoa ficar podre de rica mas Deus eu não tô falando de dinheiro não pai faz essa pessoa agora ficar rica da compaixão pelos perdidos no próximo bloco nós vamos estragar essa conversa junto com o meu convidado comediante Marco Luc nós vamos mergulhar descafando no tubo infecto para extrair bactérias daquela bagaça chamada CQC que Santa Clara nos proteja a gente já volta arrou durante sete anos eu e meu convidado Marco Luc escutamos todas as segundas-feiras uma voz dizer assim começa agora para todo o Brasil o seu resumo semanal de notícias eu fico até eu fico até arrepiado e preocupado Luc eu tenho uma dúvida ainda? eu tenho uma dúvida você vai poder me responder o CQC existiu mesmo ou foi um delírio coletivo? tá é uma pergunta que eu faço a mim mesmo também eu acho que foi um delírio coletivo mas aí foi legal eu lembro muitas vezes da gente estar ali fazendo o programa e na hora que ia para o intervalo você olhava para mim e falava assim isto está acontecendo você tinha essa dúvida foi um projeto tão legal e você tinha uma outra dúvida e eles estão pagando para a gente fazer exato exato foi um formato disruptivo né cara foi uma coisa que apareceu na televisão que teve um impacto que durante muitos anos era imbatível inatingível qualquer um que tentava fazer uma crítica não sei o que você caia chovia de gente defendendo cancelavam a pessoa não e uma coisa assim de verdade mesmo de engajamento que estava rolando de verdade é isso que eu quero dizer com todas as falhas e claro mas de um momento também do Brasil porque aí vem aquela pergunta quando volta o CQC me responde pode responder Marco Lugo não volta é muito difícil é muito difícil voltar porque era um programa onde a gente despertou né Taz a gente mostrou para toda a massa todos os brasileiros que eles podiam sim se interessar por política e o voto de cada um tinha poder sim e você eu lembro trabalhava duas vezes por ano aliás duas vezes a cada quatro anos que era no primeiro e no segundo turno das eleições que você ia entrevistar exato os candidatos a presidente era puxado era puxado e você às vezes torcia para não ter segundo turno lógico né para não trabalhar para não se esforçar tanto eu lembro até no último programa eu chorei né também difícil perder um emprego em rede nacional daquele jeito eu trabalhava eu trabalhei eu trabalhava as segundas-feiras e algumas vezes mesmo foi muito bom cara um programa realmente que jogou todos nós numa vitrine muito poderosa né Taz eu lembro que a gente era famoso igual ator de novela sabe a gente ficou famoso realmente né até hoje as pessoas me encontram eu assistia o CQC eu adorava eu amava por que que acabou por que que não volta todo mundo pergunta né você tinha um papel muito importante nessas datas de eleição que era entrevistar o Lula porque você sabia a linguagem dele né que linguagem era essa era eu as as minhas entrevistas Taz eu acho que ele gostava de mim porque eu não perguntava nada de política eu perguntava eu falava porra Lula vamos fazer um almoço como é que tá o Corinthians era sempre pergunta maluca então os repórteres em volta eles ficavam bravos comigo porque o Lula vinha falar falar com você exatamente porque por causa disso né a gente sempre por que acho que ele queria falar com você porque o meu porque eu não eu não indagava eu não botava o cara na parede eu acho que o meu o meu estilo era outro né o meu repórter era mais aquele o amigão do que aquele repórter mas pra fazer justiça foi pra você que ele admitiu pela primeira vez que o Mensalão existia aquele momento foi um momento muito importante né Taz eu lembro que antes dos sequestrantes daquele momento a gente também não via políticos sendo presos não tinha aparecia não aparecia tudo bem foi junto com o CQC mas foi também a internet sim agora as facilidades dos canais em vários níveis mesmo e agora aí começou a pipocar fulano foi preso ciclano foi preso fulano foi preso aí a gente começou a ver que o teto dos caras lá também eram de vidro entendeu o que que você aprendeu no CQC sobre política eu aprendi que a gente tem a nossa força no voto se você dá uma busca CQC vai aparecer alguém falando de treta coisas que ninguém sabe que deram erradas no programa e tal são os tais cortes né do podcast fala uma treta que ninguém conhece do CQC pô tretas tinham várias assim os repórteres apanhavam pra caramba e era muito louco né Tassi pra galera de casa saber a forma com que tentavam anular nossa matéria né tinha os os seguranças dos políticos eles perceberam que se eles agredissem os câmeras fora fora do visual que tava sendo mostrado os câmeras não teria matéria então a gente começou a ter segurança pros câmeras também não só porque bater no repórter o câmera pegava e o cara ia queimar então eles começavam a pisar no pé e nas partes baixas exatamente soco nas partes baixas você tá mais firme é não mas é mesmo isso é um fato que aconteceu essa é uma treta importante que a gente tinha mesmo a forma com que eles dificultavam o nosso trabalho né e que não é às vezes como se fala um dia desse o nosso queridíssimo Rafael Cortez né falou que ele tinha burnout fazendo o programa eu acho uma injustiça uma pessoa que deu um beijo em Almodóvar em plena Riviera Francesa exato né exato exato o CQC ele levou todos jogou todo mundo pra uma situação melhor uma situação mais legal agora realmente tinha muito trabalho os repórteres trabalhavam muito trabalhar de cada um trabalhar a televisão é um trampo né aquela equipe do CQC era uma espécie de um Mercosul satânico que era assim o pior da Argentina com o pior do Brasil os bastidores eu tô falando aquele pessoal se reunia ali na redação conta um pouco como era esse ambiente saudável todos queridos todos queridos queridíssimos todos queridos era bem intenso era bem e bem livre né é um momento de grande liberdade de falar o que vem à cabeça né não é você pode falar hoje tudo que vem na sua cabeça Marco Lula não não pode a gente tem que segurar bastante o que você não pode falar mais cara tem muita o humor hoje em dia tá muito pé atrás é porque tem uma diferença né Tazu o humor é pra você fazer rir e normalmente não é a sua opinião real sobre alguma coisa é realmente é só pra você provocar o riso né fazer rir então é difícil mas o humor durante muitos anos teve como base você tirar sarro de fulano de ciclano de situação e hoje em dia nem encaixa mas não combina eu percebo que quando sai alguma coisa provocativa você tirando onda de alguém tem dois terços da plateia não compra julgando é tipo não compra mais isso aí não rolou isso não dá mais essa evolução também é muito boa porque tem muita piada que não cabe mais realmente não funciona mais piadas machistas homofóbicas isso não cabe mais o mundo mudou só que eu acho que é muito mimimi o humorista falar ah pronto morreu o humor acabou o humor então não vai mais ter humor não brother agora que ficou mais difícil e interessante exato se reinvente trafegue naquela trafegue evolua cresça cresça junto é pô pra mim eu tô meus shows tão indo bem eu tô tanto quanto entendeu e cuidando daqui cuidando ali tem piada que não vale a pena não faça não preciso fazer vou ofender alguém vai ficar mal não faça é isso mas isso sou eu você se comunica de um outro jeito mesmo com a plateia e tem gente de todas as idades também no seu show tem minha plateia é boa tem desde moleque de 10 anos até bobozinhos é é legal cara eu achei uma forma o que que é isso cara é o riso universal riso leve riso de situação comigo eu acho que é muito fácil também você entrar numa veia só falar baixaria só falar palavrão sabe mas também são estilos eu acho que o humor cabe em todos os estilos tem o mais ácido tem o né eu acho que a gente não pode dizer pra um cara ó você tá proibido de fazer humor eu acho que é só não consuma aquele humor que você acha ofensivo então acho que tem uma uma parada de você respeitar a arte um respeitar a arte do outro tem que ter um um respeito maior assim sabe Taz vamos ouvir o que que eles querem saber aqui do CQC vamos lá Carol Garcia Martins é o que o Taz dava muito trabalho no CQC dava fala olhando pra câmera pode falar não pode falar dava qual era o trabalho conta pode contar não dava nada você era ó não 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 quero eu quero que você fale a verdade fala aí Marco Luque pra mim não eu nunca tive problema com o Taz eu nunca tive problema com ninguém se a pergunta fosse pra mim seria diferente o Marco Luque dava muito trabalho eu não dava que trabalho que eu dava tudo bem as vezes eu errava o roteiro eu errava as piadas você tá brincando mas funcionava também eu tenho que falar pra eles porque as pessoas acham que alguém escrevia aquele papel de você ser um idiota no programa é uma injustiça é uma injustiça aquilo não era um personagem não era eu tentando fazer realmente eu demorei pra pegar o jeito do programa quando eu peguei como você pegou acabou quando você descobriu como é que fazia é quando eu descobri como funcionava real acabou o que que você aprendeu é por exemplo quando a minha câmera acendia a luzinha eu não podia olhar pro papel só que eles põem o papel aqui então de repente fazia aqui ai estragava não e o pior não olhe para o papel marco louco e o pior é que você olhava para o papel e errava e errava é rapaz olá garotada que eu sei que se custe o que gostar estamos aqui um beijo Fernando Abreu aquele docinho de coco Marcelo Taz o que você acha de Fernando Abreu Marcelo Taz é você seu imbecil e funcionava porque a galera percebia dava certo não era daquele jeito mesmo é o bufão é o palhaço Augusto que é a minha alma de palhaço não tenho eu não luto contra isso eu sou esse palhaço eu amo não lute ser palhaço eu amo eu amo é melhor deixar ele brincar eu amo porque é esse cara que está no mundo tropeçando enquanto todo mundo está fingindo que não está tropeçando exato e não existe essa pessoa que não tropeça não existe me diga o que é a inteligência artificial olha Taz é algo que temos que nos preocupar no futuro não eu quero agora o agora agora me diga o que é a inteligência artificial a inteligência artificial eu vejo que está tendo toda essa polêmica todo esse movimento grande principalmente nos Estados Unidos e em Hollywood com relação a criação de roteiros escritos e tal e é fato tem que brecar mesmo né cara eu acho que tem coisa que a gente não tem que tem que deixar a gente fazer né senão daqui a pouco você tem medo de ser substituído por um robô? não 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 por quê? porque a inteligência artificial ela é lógica entendeu? olha aí e eu nem sempre você pode contar pra eles a verdade que alguns até levantam essa hipótese o CQC que elegeu o Bolsonaro responda aí não foi o CQC foram metade do Brasil foi metade do Brasil que elegeu a gente a gente mostrou ele como mostramos todos os políticos o baixo clero eu acho que o baixo clero ele não existia o baixo clero todo mundo falava mas ninguém via o que era o baixo clero e hoje você vê que o baixo clero tá nas prefeituras tá em todo lugar sempre existiu né exato é assim exato mas o ódio não é saudável esse ódio que foi gerado o que fazer com esse ódio? cara tem que ressignificar tem que as pessoas tem que entender que existe uma coisa muito maior muito acima da política cara que somos nós que é os seres humanos que é o avatar é o filme do avatar aquele rabinho com o rabinho a gente tem que pensar nisso quem somos nós somos a mesma coisa quem somos nós? quem? me diga quem somos nós? me diga somos os sermaninhos que estamos coexistindo tem cada vez mais gente a gente tem que se aceitar a gente tem que respeitar a gente tem a partir do momento que você abomina uma religião que não seja a sua você nem está mais fazendo a sua então a gente tem que se respeitar tem que respeitar na minha plateia tem pessoa de direita pessoa de esquerda pra mim eu quero levar alegria e cura e fazer humor e fazer a galera dar risada esquerda e direita não tem diferença na minha casa eu tenho amigos que são de direita eu tenho amigos que são de esquerda pra mim a política não vai mandar na minha casa não vai mandar nas minhas amizades a política não é tão forte na minha vida a vida dessa forma curiosa de ser humaninho chamada Marco Lu que vai muito além do CQC no próximo bloco nós vamos conhecer outras profissões já desempenhadas por ele garçom animador de festa infantil craque da terceira divisão do futebol segunda terceira do futebol espanhol até logo no século 16 os nobres portugueses cansados de serem ridicularizados por Gil Vicente inventaram que o grande dramaturgo era um plagiador a partir dessa provocação Gil Vicente criou a farsa de Inês Pereira Marco Lu que o meu convidado de hoje o provoca é tão fã dessa história que sabia de cor trechos inteiros dessa você ainda lembra de algum trecho lembro lembro é um pedido de casamento antes que mais diga agora Deus vos salve fresca rosa que vos dê por minha esposa por mulher e por senhora que bem vejo nesse ar nesse despejo muito graciosa donzela que vós sois minha alma aquela que eu busco e que desejo obrou bem a natureza em vos dar tal condição pois há mais a descrição muito mais que a riqueza bem parece que só a descrição merece gozar vossa formosura que é tal que de ventura outra tal não se acontece minha senhora me contente em receber-vos como estáis se vós não vos contentais o vosso contentamento pode falecer não mais por que que você decorou tudo isso eu não sei não sai mais já não é que ficou quando foi que isso te pegou o UOL há 20 anos atrás mais ou menos é por aí né por aí e era num curso de teatro eu fiz o alto da barca eu fiz essa peça a gente juntou palhaços juntamos um grupo chamava a companhia dos ícones e criamos e a gente fazia nas escolas e tal e esse era o seu texto esse era um dos meus textos tinha outros também que isso legal é legal eu gosto de ter isso registrado no meu HD não vou deixar ela me escanar não vou deixar essa bule ganhar e nunca mais duvidar se a minha mãe diz que eu sou especial e nunca mais ninguém vai nos calar não nunca mais mas nós vamos virar os rebelados na maior revolução cantamos sem temer lutamos com paixão você era um ser diferente que ser que era esse você não crescia o que que era o que que foi aquilo na sua infância não é isso você não você não aumentava de tamanho o que que aconteceu foi um atraso de idade óssea mesmo literalmente literalmente imagina eu tenho um metro e cinquenta com quinze anos tá aí eu tomei umas injeções no popô né pra liberar com dezesseis eu fiz o tratamento e cresci de uma vez cresci vinte centímetros em um ano normalmente cresce nove centímetros em um ano eu cresci vinte eu tropeçava eu fiquei meio todo desengonçado todo adolescente é estranho desengonçado cresce primeiro as pernas depois vem o corpo espinha as coisas em que fase que você tá agora do seu crescimento agora eu parei agora eu diminui um centímetro juro tô com oitenta e cinco e todo mundo acha que eu sou baixinho então todo mundo que me encontra nossa como você é alto é e é uma injustiça porque quando a gente saia juntos as pessoas achavam que você era o baixinho né aí levava aquele susto é achava que você era mais alto que eu é sua infância foi muito misteriosa né cara minha infância a gente eu morei num prédio que tinha muitas crianças tinha 60 crianças num prédio então a gente cara a gente descia e ficava até 10 da noite brincando brincava de pegar pé que eu não podia colocar o pé no chão então eu ficava pulando do gira-gira pra gangorra da gangorra e tinha um colégio que você ficou muito famoso nesse colégio eu era o Tatu é isso meu apelido era Tatu porque por eu ser pequeno por causa do Tatu da Ilha da Fantasia hoje em dia nem poderia mais ter esse apelido seria bullying mas eu era o Tatu então pra todo mundo que estudou comigo no ARC me conhece como Tatu o ARC Diocesano exato você era o Tatu da Ilha da Fantasia eu era e era muito arteiro você? eu era arteiro mas as pessoas mas os professores gostavam de mim sim então tive teve uma professora inclusive a Mafalda que ela parava a aula 10 minutos antes e me colocava na frente que era a escola antigamente tinha um tabladinho assim sabe e eu fazia como se fosse um stand-up antes de existir o stand-up terceira série imagina eu imitava o Zé Bonitinho imitava a Jerry Lewis ficava imitando ficava fazendo você dava um showzinho pra sala dava um show de 10 minutos na sala mal sabia ela que tava me preparando pro futuro que eu nem sabia que ia ser que bonitinho achei que ia ser desenhista me formei em artes plásticas achei que eu ia sempre soube que era minha mãe soube me enxergar como um artista sempre soube ela viu que eu era mais das artes do que das exatas das biomédicas eu era humano total então minha mãe sempre me viu agora na Macatran a gente tem um ateliê de caracterização tô realizando um sonho também de ter um ateliê de caracterização então quem quiser tipo Halloween ou quer virar outra pessoa virar outra pessoa outro nariz efeito especial virar um híbrido você ser uma foca um híbrido de foca eu consigo transformar você você sempre teve essa atração por criar formas e máscaras sempre tive de metal você fundia máscaras não é? sim que louco eu sempre fui muito tímido você me perguntou da onde vem a minha comédia eu acho que foi pra me defender da minha timidez e como eu realmente tive atraso de idade de ósse e tal que eu falo que eu fui criança até 16 anos é verdade eu tinha 1,50m com 15 anos no primeiro colegial então eu não tinha esse lance do de atrair as gatinhas e tal eu era o mascote da turma sei então eu acho que eu conquistei o meu espaço na galera sendo engraçado tem algum personagem que você agora que tá chegando que você tá visualizando tem tem um o Didio que é um um vovô então eu tô usando uma caracterização pesada em silicone coisa assim top bem velhinho bem velhinho então é uma prótese assim demora 3 horas pra eu me transformar no Didio e ele é um vovozinho que é um faz tudo assim todo dia uma moça me contratou pra ser marido de aluguel chegou lá ela começou a me dar bronca nem podia retrucar não sabia nem do que que eu tava tomando a bronca é assim mesmo né o Didio é um um personagem interessante porque me transforma inteiro essa é a minha brincadeira essa é a minha arte eu quero me transformar em outra pessoa e quando eu tô de aquela outra pessoa eu não tô de forma alguma diminuindo aquela pessoa pelas características não eu quero sumir dali eu quero que as pessoas olhem pra aquele personagem e não me vejam entendeu então isso que é legal desde criança eu queria ter uma mala do 007 botar um nariz porra sempre adorei isso quando você tá de Jackson 5 você quer que as pessoas vejam o que dele ele é um cara cara ele é inocente ele tem uma inocência eu percebo é a prótese dentária me ajuda muito na em mudar o meu tipo o meu o jeito de falar muda muito a arcada então ele fala um pouquinho mais lento ele tem a fala um pouco mais lenta diferente é da periferia da vila brasilândia é um motoqueiro quero que as pessoas vejam um brasileiro um brasileiro que é feliz não é pra se pedir x salada pra viagem um alfacinho queim irmão quer o que Juvena quer que o alfacinho faz o que ninguém tem uma ética né ele tem uma coisa de íntegra né tem tem ele é do bem é eu acho que o único personagem que eu percebo que ele é meio do mal é o Ed Nerd ah esse é o Ed ele é um pouco venenoso assim perigoso sabe tem uns lados sombrios o que que ele tem hein ele ele teve uma infância muito difícil sofria bullying por ter óculos por ser orelhudo por ser dentuço então ele sabe aqueles filmes que a gente vê que explica porque que o vilão é vilão e você começa a torcer um pouco por ele claro eu acho que o Ed está nesse lugar se identifica né com o cara que quer devolver pra sociedade o que ele recebeu exato exato então mas isso é pra eu trabalhar num filme assim num longa eu vejo que vai ter o o Ed Nerd como vilão num estamos escrevendo um roteiro aquele grupo dos amigos das antigas quem tem o mesmo grupo menos uma pessoa sim sim esse grupo existe se você não faz parte dele tem coisas que as pessoas não acreditam que aconteceu porque você foi tentar uma carreira internacional de jogador de futebol jogador de futebol da terceira divisão segunda da Espanha da Espanha da divisa com Portugal sim Bada Ross Bada Ross era a cidade e o time chamava Bada Ross e você morava num beliche que ficava muito próximo do teto sim num alojamento você sabe tudo isso Marcelo Taz bom lógico tem pesquisadores cara foi um momento muito importante uma experiência de vida muito louca morar na Espanha fiquei ao todo uns dois anos sofreu muito sofri muito solidão porrada não é fácil vida de jogador de futebol ainda mais segunda divisão mas dentro de campo dentro de campo dentro de treino chega quebrando chega quebrando os zagueiros são tudo um palmo maior que a gente e é mão na cara não é coisinha não é futebol em que a gente tá acostumado é mão na cara cotovelado e segunda divisão a marcação é individual não é marcação por zona você pega a primeira divisão marcação por zona um ou outro jogador merece uma marcação especial mais especial tal mas normalmente é por zona então o jogo acontece funciona agora cara segunda divisão é pancada você recebe a bola já tinha você conta até quatro ou três que vão te levantar então você já tinha que se livrar da bola rápido entendeu e você tinha um sonho que você ia virar um jogador profissional eu tinha esse sonho mas com o tempo pela experiência eu percebi que esse sonho era do meu pai eu tava realizando um sonho do meu pai o meu pai ele nunca nunca acreditou na arte pra mim ele sempre teve um medinho de que você é artista e que eu ia ele quis garantir com o futebol exato e aí quando que ele percebeu que não ia dar certo ah quando eu voltei eu não era um jogador muito bom eu participei de uma temporada nesse time aí fui pra um outro time pro Numância um outro time lá em Sória lá na região norte da Espanha também fiquei uma temporada e eles não quiseram renovar comigo então acredito que eu não tenha ido tão bem assim nos times tem um espirro que fez você voltar para o Brasil uma senhora com uns duzentos anos mais ou menos ela era muito uma vovozinha no metrô eu lembro que tava em Madrid no metrô e uma vovozinha muito estranha assim eu tava sentado na frente dela e ela espirrou e velho aquele espirro eu sinto eu fecho o olho eu sinto o própolis aquele cheiro de própolis e eu peguei uma gripe acho que eu acho que eu peguei a gripe espanhola que tava nela ainda encubada eu me ferrei você tem noção eu fiquei muito doente muito mal e meu pai acho melhor eu tava a gente tava entre janelas de contratação meu pai acho melhor me mandar pro Brasil pra eu sarar claro porque a gente tava no meio do inverno e eu fiquei muito doente aí eu voltei pro Brasil e nessa volta eu falei não vou mais eu testemunhei uma transformação sua que foi de pai quando você vira pai suas filhas né duas filhas lindas o que que elas te ensinam Isadora e Mel elas ensinam tudo tudo elas me ensinam a ser um cara atual esses dias eu eu falei duro deu uma bronca nelas e a Mel virou pra mim e falou pai você não precisa brigar não precisa ficar nervoso você tá falando pra gente o jeito certo a gente fez errado porque a gente não sabia então é só você explicar que tá tudo bem calma e eu percebi que ela tinha total razão naquele momento que eu era o juvenil a madura era ela porque eu percebi eu percebo até hoje que eu tenho um registro de criação de um pai bravo meu pai era bravo batia de cinta minha mãe falava chinelo ou cinta vai apanhar quando chegar em casa hoje em dia não existe esse momento eu não vejo um momento que eu falo assim vou dar umas palmadas nessa menina que tá fazendo não existe é só diálogo que bom né criar filho não é sobreviver ao filho criar filho não é fácil só que é incrível e eu quero falar dessa mudança porque você teve uma vida de solteiro depois do seu primeiro casamento com quem você teve essas duas lindas filhas e tal e agora chega a Jéssica quem é Jéssica Jéssica é uma mulher sensacional uma mulher que sabe me me enxergar que torce por mim que torce para me apoia em tudo me dá uma liberdade de ser quem eu sou como que ela apareceu ela apareceu num trabalho eu tava fazendo o programa do Serginho Grosman e ela era uma maquiadora freelancer e eu encontrei foi amor à primeira vista como que ela te aguenta ah cara ela 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 se queixa que eu intensifiquei o bigode chinês dela como que é isso porque ainda dá muita risada então ela ela começou a marcar a cara dela as mulheres tem essa coisa de marcar então a gente se diverte muito dar risada é muito importante dar risada às vezes antes de acontecer algumas boas tantas vezes da gente dar risada de falar para a gente veio dormir e tamo rindo na madrugada então é uma pessoa bem legal uma pessoa que vale a pena tá junto porque a gente quando a gente fica velho né Taz a gente a gente pensa assim ah quero estar junto mas eu quero o meu espaço eu quero tem muitos amigos meus que falam não nunca mais moro junto nunca mais agora sou um homem que tem o meu espaço e não ter nada disso é uma delícia ter alguém é uma delícia viver com alguém ter certeza daquele amor você perceber você ser amado quando você é amado é o que bonito né Taz eu concordo totalmente e é bom eu contar para eles que você agora vai fazer 50 no próximo ano isso está pesando um pouco sabe o que pesa a idade Taz o número em si a matemática em si porque todo mundo fala assim 49 não não medir nunca então eu percebo que causa realmente o impacto a idade não o meu estado eu estou bem eu estou na melhor fase você está um coroa que dá para o gasto eu diria eu até pegava de novo vamos eu não posso nem descansar as pernas em cima do meu namorado que ele já enviou da moda quem tirou o S do seu nome Marcos eu acho que foi Flávio Dias é um dos palhaços ele que tirou um dos palhaços sim porque ele me chama os palhaços normalmente eles me chamavam de Marco Luque porque é mais fácil de falar é Marco Luque Marcos Luque fica estranho então foi pela musicalidade não teve numeração numerologia não teve nada disso foi por causa da musicalidade mesmo do nome eu achei que seria mais fácil e foi bom porque Marco Luque quando você escreve na internet não aparece nada meu sério burocrático sabe tipo ah um processo alguma coisa assim Marcos Luque é diferente a busca a busca é só artística entendeu e foi um palhaço que te batizou assim que cortou esse S foi foi poderoso Marcos Luque Martins Marcos quem que chama o outro de Marcos eu Marcos Luque Martins não é estranho fala sério agora o que é a vida o que é o que é a vida a vida caraca a vida é o máximo não sei eu não sei a vida é pra ser vivida a vida é um encontro de almas e pessoas a vida são momentos de aprendizado e de arrependimentos e perdões ó tô sendo profundo tá gravando e eu tô achando que vai tirar foto você quer mandar um recado pra mim? eu quero mandar um recado para o mundo para o mundo ame ame os outros ajude os outros faça a sua pergunta faça uma pergunta pra você mesmo qual a sua contribuição para o meio em sua volta? o que você tá fazendo de contribuição pra sua vida pra pessoas né? é isso obrigado pela visita seu lindo eu amo esse cara eu amo esse cara eu amo esse cara